Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui do canal, um vídeo hoje mostrando como é que se pega 93 e over Sendo ME meia esquerda ou MD meia direita, tá? No FIFA 23, modo correio de jogador é muito importante, o tamanho tá parecido, tá? Botei uns 65, 60kg, pode mudar, mas muda só um pouco, porque o tamanho faz diferença no over Melhorias eu botei chute longe, projetor criativo e rabiscante, tá? Agora vai tá passando pra vocês ver as qualidades, né? Eu recomendo vocês dar uma pausada, tá? Pausa e preenche igual isso aí em cada uma das coisas, né? Físico, defesa, condução, passo, transição, ritmo, tá? Vai indo em cada um, pausa, né? Preenche igual isso aqui que você vai ter o seu meia esquerda ou meia direita 93 de over, tá? Lembrando, gurizada, que é muito importante vocês estarem no nível 40, tá? Você vai estar igual, está aqui no vídeo, o over e conseguir preencher tudo Você tem que estar no nível 40 pra conseguir preencher tudo igual, tá? E também, né? Pra ajudar vocês aí Tem aqui no canal, tá? Já tá aí no meu canal o vídeo mostrando como é que se sobe de nível mais rápido, tá? É um método aí que é basicão, né? Bem simples, mas que você... É o jeito mais rápido de você conseguir nível, tá? Vai tá ali, tá? E também aqui no canal já tem todas as outras posições, tá? Seja do ataque, do meio de campo, da defesa, já tem todas as posições É só vocês aí no meu canal, olhar os últimos vídeos, né? Ou vai no meu canal, vai em playlist ali mesmo Como subir de over no modo carreira jogador FIFA 23 Que vai estar lá, né? Todas as posições, tá? Pode deixar aqui nos comentários se tiver faltando alguma Faltando alguma coisa, tipo alguma característica, sabe? Tipo um atacante-batedor de pênalti Essas coisas assim Que eu estarei fazendo, tá? É só deixar aqui nos comentários Lembrando que tem vídeo toda segunda, quarta e sexta aqui no canal Então fiquem ligados, se inscrevam no canal Ativem o sininho aí Pra se ligar nos próximos vídeos, beleza? Esse foi o vídeo Valeu, falou Até a próxima E é nóis!